Como a insegurança jurídica empobrece o Brasil, por Melina Fileto. Há uma trincheira jurídica que impede credores no Brasil de receberem o que lhes é devido. Em parte, isso explica desde os juros altos, ao custo Brasil, e aos investidores ainda temerem colocar o dinheiro aqui. Ou seja, essa insegurança jurídica impede que o país enriqueça. É conhecido o fato de que em relações de trabalho e consumirista há uma figura hipossuficiente. Dessa forma, são criados dispositivos jurídicos para proteger empregados e consumidores de patrões, empresas e fornecedores. No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro também oferece muita proteção àqueles que adquirem dívidas, garantindo o não recebimento de dinheiro algum pelo credor. Alguns deles são Empenhorabilidade de bem de família, de conta salário, de valores na poupança em até 40 salários mínimos, entre outras proibições legais e interpretações extensivas consolidadas por tribunais. Além disso, existem ainda todos os meios legais de se protelar execuções judiciais, como recursos, além da costumeira amorosidade da justiça estatal. A consequência é que o Brasil é um dos piores países em termos de recuperação judicial de crédito do mundo. A situação do credor no mercado brasileiro Segundo o levantamento de pesquisadores da IBRI-FGV, a cada um dólar emprestado no Brasil, apenas 13 centavos são recuperados pelo credor, um dos piores indicadores do mundo e apenas um terço da média mundial. Tudo isso após, em média, 4 anos e meio de processo de execução judicial. Para efeito de comparação, no Reino Unido, a taxa de recuperação é de 89 centavos para cada um dólar emprestado, e o processo de execução dura cerca de um ano e meio. O Brasil até tem uma performance em alguns índices que compõem a pontuação do índice de obtenção de crédito do relatório anual do Banco Mundial do eBusiness. Porém, a ineficiência das proteções legais a credores derruba o país para a 74ª posição em facilidade de obtenção de crédito. Entre os reflexos estão a taxa de juros elevada, um alto spread bancário, insegurança jurídica e morosidade judiciária. Contudo, os problemas da excessiva proteção garantida ao devedor vão além. Por exemplo, há incentivos para que sejam feitos negócios jurídicos irresponsáveis, pois o devedor sabe que dificilmente a execução será bem-sucedida. Afinal, dar calote por aqui é fácil. O presidente do Banco Mundial, Roberto Campos Neto, afirmou que enquanto não houver melhora nas garantias de empréstimos, os juros não cairão como desejado. Atualmente, o Brasil é o oitavo país com os juros mais altos do mundo. Além disso, há ainda outros problemas. A pouca eficiência do judiciário e as restrições da legislação atrasada tornam o processo de recuperação de crédito em recuperação judicial quase impossíveis. Processo de recuperação judicial Trata-se do processo que permite que empresas insolventes, juntamente com seus credores, elaborem um plano para o pagamento de suas dívidas, sem que tenham que recorrer à liquidação, ou seja, à falência. Como avaliado pelo Doing Business, uma boa lei de recuperação judicial pesa em um relatório que analisa a facilidade de fazer negócios. E o motivo é simples. Empresas viáveis podem sofrer dificuldades financeiras temporárias em decorrência de mais escolhas gerenciais ou crises econômicas. Logo, para que suas atividades não sejam inviabilizadas por execuções e cobranças, faz-se necessário o plano de recuperação judicial. Idealmente, credores recuperam seu investimento, trabalhadores mantêm seus empregos e a atividade empresarial permanece. Porém, ainda que comparativamente melhor, a Lei de Concordatas, que vigorou em 2005, a Lei de Recuperação Judicial e Falências, não obtém boas taxas de sucesso em seu objetivo. De acordo com o levantamento do Observatório de Insolvência da PUC-SP, publicado em 2019, apenas 18,2% das empresas que pedem recuperação judicial a encerram sem decretar em falência. Há ainda 57,1% que não cumprem o plano e não têm seu processo encerrado, permanecendo como empresas zumbis em observação judicial. Uma legislação eficiente de recuperação de empresas está associada a menores taxas de juros e o aumento do acesso ao crédito. Também desencoraja empréstimos e decisões financeiras imprudentes, pois o devedor sabe que o direito do credor de receber o que lhe é devido são assegurados. Projeto de lei tenta mitigar a insegurança jurídica no Brasil. Atualmente, tramita na Câmara o PL 10.220-2018. Busca maior eficiência a esse processo. Apresentado ainda pelo governo Temer, este pretende atualizar e modernizar as regras que regem os procedimentos de recuperação judicial e falências no país. Entre suas inovações estão o aumento do prazo de parcelamento de débitos fiscais, a possibilidade de alienação fiduciária em todas as modalidades de empréstimos e a possibilidade de negociação de juros e multas com a União. Há ainda modernizações como instiguir a necessidade de publicação de edital físico e a possibilidade de intimações e deliberações a serem realizadas por sistema eletrônico. A nova lei também pretende regulamentar e facilitar financiamentos concedidos a empresas em recuperação judicial. A falta de crédito novo é apontada como um dos empecilhos para que empresas possam manter a sua atividade econômica e sobreviver à recuperação judicial. Ou seja, essa mudança pode contribuir para a criação de um segmento de financeiro específico para empresas em recuperação judicial, como já ocorre nos Estados Unidos. Dessa forma, evitando o seguinte círculo vicioso, a empresa não consegue empréstimos por estar em recuperação judicial e, consequentemente, não consegue sair da recuperação judicial por falta de crédito. Contudo, apesar dos reflexos positivos para o mercado, esse PL ainda não traz mudanças apontadas pelo Banco Mundial como desejáveis no que tange à insegurança jurídica. Afinal, mantém credores oriundos de dívidas trabalhistas como os primeiros a receberem em detrimento dos credores oriundos de garantias reais, isto é, daquelas que recaem sobre coisas, bens móveis ou imóveis. Insegurança jurídica é menos investimentos, empregos e renda. Além dessas mudanças, é preciso rever as garantias de devedores dentro dos processos judiciais. A baixa taxa de recuperação de crédito no país prejudica o mercado. Afinal, está atrelada à amorosidade do judiciário e às quase infinitas possibilidades de se protelar uma execução. Assim, se nada for feito, o ambiente de negócios continuará hostil para investidores e dificultando o acesso ao crédito. A justiça brasileira precisa deixar de ser um obstáculo ao desenvolvimento do país. Porém, para que isso aconteça, é necessário mais do que uma nova legislação que garanta os direitos dos credores. Um judiciário célere e eficiente também precisam existir, bem como o respeito a contratos. Afinal, um ambiente de negócios próspero passa por segurança e previsibilidade jurídica respeito a contratos e liberdade.